MÚSICA 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 Bom galerinha, Roosevelt está aqui de novo com Monster Hunter... Monster Hunter World! E vamos que vamos galerinha, continuando aí a caçar os monstros aí e capturar neste belo jogo. Bem, o que que eu fiz de novo aqui galera? Eu mudei aí a espada do nosso personagem. Eu tô utilizando aí esse espadão, esse espadão aí que tá da árvore aí do Barhout. Então é o Destroyer Carapaça 1. Ele tem menos 20 de afinidade, mas a compensação tem mais 10 de defesa e tem um ataque de 638. É um ataque maior do que o espadão do Jagras que eu tava utilizando. Então vambora galera, vamo que vamo, vamo testar esse espadão aí. E é isso aí, lembrando, chinelada no joinha galera. E vamo que vamo lá encarar o bicho. Vamo encarar o bicho pra ver como é que esse espadão vai se portar. Que não me encontre, que não me encontre. Ah, lo, lo he visto. No, no, el jura todos, el que ha matado al Barhout fue... Jura todos. É o monstro a ser capturado galera. A partir de agora a gente vai capturar todos os monstros. Todos os monstros vão ser capturados. É uma espada estilosa hein. Interessante essa espada. Não vou usar a espada elemento com elementos, viu galera. Elementos de raio, água, nada disso. Eu vou usar a espada sem elementos. Oxa, ele cuspiu logo ali. Bichão, tá pra lá e pra cá rapaz. Uuuuh, tá indo a lado. Sai bicho ó. É difícil de acertar ele. É difícil de acertar ele. Eu tô caindo justamente nos lugares que ele tá atirando essa porcaria na atmosfera. Ah, meu filho. Ah, saiu né? Danada. Opa. Ele me arrastou junto. Opa. Opa. Ele me arrastou junto. Tomou um negocinho aqui. Tá dando danos e bom hein. Nossa. Não. Vira pro bicho. Vira pro bicho. Pronto, na hora de dar uma fiada na arma. O que que ele vai fazer? Pra afiar a arma. Vamos. Ok, vamos. 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 Vamos lá. é uma arma lenta mais que dá um dano muito bom vim cá bicho fui uma atrás, uma atrás tá aquela fiada aqui uma atrás do bicho arma é boa hein, tem que estar interessante essa esse espadão aí da árvore do barrot tá legal, tá com dano bom dando muito bom a outra era 500 e pouco, essa tá com 600 ai não é bicho pra onde ah escapou já tá, já tá no papo galera mas já tá sendo pra capturar olha só hein é uma arma a cavalo hein galera, é uma arma aí que dá um dano muito bom melhor do que o martelo em dano um dano muito bruto é um dano muito forte dano muito forte que ela dá bom, até o final do detonado galera eu já volto com uma arma aí top pra dar um dano forte nos bicho vamos deixar aqui o negocinho pra capturar ele aqui vamos lá vem meu filho vem bichão pronto é isso aí galerinha é mais um monstro capturado meus amigos mais um monstro aí capturado e até o próximo monstro a ser pego eu quero ver o monstro rápido o monstro rápido vai ser um pouquinho complicado galera mas é isso aí e até o próximo vídeo obrigado galera e fui tchau tchau